Você já percebeu que está triste? Em algum momento da sua vida a tristeza bate na sua porta e você não sabe como sobreviver a ela? A liturgia de hoje nos dá uma lição sobre como fazer para ser sempre alegre. A liturgia de hoje narra a Nossa Senhora pronunciando uma oração muito conhecida, a oração do Magnificat, a oração que ela pronuncia durante a visita a Santa Isabel, quando ela se encontra com Santa Isabel e Santa Isabel diz para Nossa Senhora que a criança, São João Batista, pulou no ventre dela e nesse momento, segundo nos diz a teologia, São João Batista ficou santificado. Logo depois disso Nossa Senhora pronuncia uma oração lindíssima e essa oração tem muitas lições para as nossas vidas. Uma se encontra logo no início. Nossa Senhora diz a minha alma engrandece, o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse trecho dessa oração de Nossa Senhora é profundíssimo e dá para nós tirarmos muitas conclusões para as nossas vidas, mas uma parece muito importante. De vez em quando a tristeza bate na nossa porta. Exatamente. Passamos por dificuldades, passamos por provações, nos entristecemos com essas dificuldades, com essas provações. Como fazer para mesmo durante provações, tentações, dificuldades manter a alegria? O segredo está nessa frase que Nossa Senhora pronuncia, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. As coisas aqui da Terra, que acontecem, elas são passageiras e elas sempre estão tisnadas pelo mal. Exatamente. Tudo que acontece aqui na Terra tem algo de prova, porque assim determinou Deus para a humanidade. Tudo que acontece aqui na Terra tem algo de tristeza. Não é 100% alegre, não é 100% perfeito nada do que acontece aqui. Mas perfeito, sim, é Deus. E perfeito é a maneira como Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo. Deus vê a finalidade última de todas as coisas, inclusive a finalidade última das nossas provações. Ele sabe que elas são realizadas. Ele sabe que as nossas dificuldades vêm para talhar a nossa alma, para deixar a nossa alma mais de acordo com Ele e Deus. Por isso, o segredo para estarmos sempre alegres é procurar estar com a mente voltada para Deus, é estar contemplando em Deus todas as coisas, é acreditando que Deus está cuidando de tudo o tempo todo. Se nós passamos por provações ou dificuldades sabendo que Deus está cuidando de tudo, é perfeitamente possível passar por tudo isso com alegria. Peçamos no dia de hoje, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de sermos sempre alegres, ou seja, de sempre vermos tudo com os olhos de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria!